Música Limitando o novo colôsso Ocidente do lenço Brasil Eis o que sempre toma por luz Nosso bem só foi o seu gentil Eis a terra das minas costas Autorados com outros na lar Trunfador de mortais baleares Conquistou a feroz Pai Amar Sobre terra de amor, terra de amor Vem sonhar a floreira cablar Chove o céu do seu nosso tesouro Sobre ti pela terra natal Chove o céu do seu nosso tesouro Sobre ti pela terra natal Terra nova do sol Lindo a terra Aqueina Pai Amar 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 Branca das águas do mar, em cascadas de força e de luz. Salve terra de amor, terra de ouro, e sonhar a floreia flagrar. Chove o céu dos seus dons no tesouro, sobre ti pela terra natal. Chove o céu dos seus dons no tesouro, sobre ti pela terra natal. Nos testamos a glória a seus pão, e dourados a terra no tesouro. Um grande renome tão grande, porém mais vosso amor te darás. Ouve por muita ajuda a saber, que fazer, que fazer, que fazer, que arras. Dentro desse portal, por uma vez, que me atingiu o teu nome em brazão. Salve terra de amor, terra de ouro, e sonhar a floreia flagrar. Jove o céu dos seus dons no tesouro, sobre ti pela terra natal. Jove o céu dos seus dons no tesouro, sobre ti pela terra natal. Jove o céu dos seus dons no tesouro, sobre ti pela terra natal. Zove o céu dos seus dons no teouro, sobre ti pela terra natal. O que é isso?